Amigos do canal, estamos chegando aonde, Estela? No Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, minha, sua, de todo mundo. A gente tem paixão pelo Rio. Estamos entrando na ponte. Nós temos história da nossa família no Rio de Janeiro. Já contei para vocês que até meu netinho de 5 anos quis passar seu aniversário de 4 anos com a família aqui no Rio de Janeiro. Entrando na ponte Rio de Niterói, para você conhecer a ponte, conhecer a chegada do Rio. Vamos entrando, vamos conhecendo, vamos curtindo aqui a famosíssima ponte Rio de Niterói. Quanto mais para direito você puder andar, para melhorar. Só um minutinho, deixa eu pegar então aqui. Hoje, com esse dia prata, aqui quando você chega no Rio com o céu azul, você vê o mar azul, hoje ele está prata. Você vê as pedras de pão de açúcar, de Cristo Redentor, que hoje estão tapadas. Mas a gente não perde a esperança de amanhecer um dia bonito, para a gente mostrar para vocês amanhã. Tomara que venha um dia ensolarado, para poder vocês verem toda a beleza aqui da cidade maravilhosa. Olha aí, entrando na ponte Rio de Niterói, subindo a ponte. Está nublado, mas está bonito. Vamos vendo o Rio de Janeiro chegando, porque estamos entrando na ponte Rio de Niterói. Vamos lá. Ainda não entramos fisicamente na ponte, que ela começa agora, ali por cima do mar, que aqui ainda é terra. Agora sim, a gente está, fica aqui mesmo, que ali é para caminhão, a gente está entrando aqui na parte onde ela passa por cima do mar. Olha aí, gente, ponte Rio de Niterói. Realmente o Rio está todo tapado, né? É todo tapado devido à nebulosidade, o clima. Então, já que está assim, vamos curtindo a ponte. Vamos curtindo. Ponte Rio de Niterói, uma ponte conhecida mundialmente, porque foi uma obra fantástica da engenharia. E aí você está vendo, antigamente tinha que atravessar de barco, de balsa. É, ou passar pela, ou dar a volta pela zona norte, chegar. Isso aí. Mas agora você atravessa por aqui, ponte Rio de Niterói, linda, né? Muito trânsito, muita gente, olha aí, muitos carros. Lá está o mar, está nublado, mas dá para ver. Está bem coberto ali, mas logo que a gente chegar lá, vai estar uma visão muito gostosa para você, que está acompanhando e viajando com a TV Cachoeira aqui, em direção, mais uma vez, em direção ao Rio de Janeiro. Tem uma parte mais alta aqui na ponte, onde passa. Acho que a gente está nela. Os navios, né? A gente está subindo, a gente já está quase nela, portanto, né? Geralmente, quando a gente chega aqui... Há um avião baixinho ali, descendo. Vou falar agora, diga. Ah, ali, está vendo? Está vendo, Dourado? Olha lá. Não viu? Ele vai descer ali. Ponte Rio de Niterói. Chegando no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro com a TV Cachoeira. Você que viaja com a gente. Olha que viagem bacana é atravessar com a TV Cachoeira aqui, a ponte Rio Niterói. Vamos chegar no Rio. São quatro mãos, tá? Está vendo? Quatro pistas aqui indo e quatro saindo do Rio. Exato. Nós estamos chegando aqui. Agora estamos descendo. Ah, que lindo. Agora está com uma visão bacana. Está mais limpo aqui, ó. É. Passamos pela parte mais alta. Aos barcos. Que lindo. Navinhos, né? Rebocadores, aqueles dois vermelhos ali. Amarelo com vermelho. Parece ser rebocador. Melhorar a visão aqui agora. Abrir o vidro. Melhorando a visão aqui para vocês. Que bom, que bom. Está dando. Ponte Rio Niterói, indo para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. É uma ambulância. Você está na muda. Nós não estamos oferecendo problemas. Está clareando mesmo. Que bom, hein? Que bom, hein? Olha lá. Olha como é que a gente vai ver. Bem melhor agora aqui. Os barcos, os rebocadores. Uhum. Tudo aqui no Rio. Navio, né? Olha isso. Olha a manha que é essa ponte. Olha, nós estamos com uma... Uma gravação aqui, ininterrupta, de toda a travessia da ponte. Eu não cortei, vou deixar atravessar ela inteira, para vocês sentirem aí, quando estão assistindo o vídeo, o tamanho que é essa ponte. Tem um avião aqui, exatamente aqui na ponte. Dá para ver até o farol dele. Acho que é o farol. É uma luz que está ali, né? Nós vamos passar muito pertinho dele. Ai, que legal. Olha aqui, no detalhe, está vendo? Olha. Bem em cima da gente. Olha aí. Olha aí, Dourado. Passando. O pessoal está vendo. Vai com Deus, meu irmão. Um dia eu vou entrar no negócio. Dorme, hein? Nunca andei de avião, gente. Ponte Rio, Niterói. Estamos chegando no Rio. A imagem é inteira. Você pode assistir de ponto a ponto esse vídeo, para você entender o tamanho da ponte Rio-Niterói. Olha que nós estamos rodando aqui, já há um tempinho, hein? É. Nós estamos aqui numa faixa de 70 quilômetros, o ponteiro está agarrado ali. É? É. Eu vi que tem 7 minutos e meio, porque a gente não terminou de passar a ponte. Estou achando que é uma velocidade segura para a gente aqui, que quer mostrar, quer conversar com vocês. E essa é a nossa velocidade. Vamos vendo, vamos vendo. Conhecendo toda a extensão da ponte Rio-Niterói, aqui pelo canal da TV Cachoeiro. Não se esqueça de seguir o canal, compartilhar o vídeo, dar like. Estamos mostrando tudo para vocês desse Brasil lindo. Chegando na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Chegando na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Uma atividade muito grande aqui, grande área. Chegando aqui ao Rio de Janeiro, eu vou abrir o Rio de Janeiro. Olha a atividade portuária. É muito intensa aqui, de um lado e do outro. Chegando pessoal, agora que a ponte está terminando. É muito intensa aqui. São 14 quilômetros que são. Aqui a velocidade permitida é 80. Então você vê que para atravessar a ponte tranquilamente, como nós atravessamos, leva 10 minutos. Tem exatamente 10 minutos que a gente está atravessando. Para a direita, linha vermelha, Petrópolis e São Paulo. E seguindo na reta aqui, a gente está indo para o centro. Aí o pessoal que vai para São Paulo, pega aqui, Petrópolis. Esse barulho que você ouve aí, é porque a ponte é toda... tem emendas, né? Porque no sol ela expande. Olha aí pessoal, atividade portuária. Chegando aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se apresentando. O Rio de Janeiro está se apresentando para o público.